Maria O teu nome principia Na palma da minha mão E cabe bem direitinho Dentro do meu coração Maria De olhos claros por do dia Como os de nosso Senhor Eu por vê-los tão de perto Fiquei ceguinho de amor Maria No dia Minha querida Em que juntinhos Na vida Nós dois nos quisermos bem A noite em nosso cantinho Hei de chamar-te baixinho Não há de ouvir mais ninguém Maria 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 Era o nome que eu dizia Maria Quando aprende a falar Da vozinha Coitadinha Coitadinha Que eu não canso de chorar Maria Maria E quando eu morar contigo Tu há de ver Que perigo Que isso vai ser Ai meu Deus Vai nascer Vai nascer todos os dias Uma porção de Marias De olhinhos De olhinhos da cor dos teus Maria Que cabe bem direitinho Dentro do meu coração Maria 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 Legenda Adriana Zanotto